Como saber que eu tô dilatando? Quais são os sinais, quais são os sintomas que o meu corpo vai me mostrar? Eu já tô tendo dilatação. Seja muito bem-vinda de volta ao meu canal Se Vira Mãe, eu me chamo Cássia Mello e sou mãe de 5. A dilatação, ela pode começar tanto alguns dias antes do trabalho de parto, e ela pode começar também já durante o início do trabalho de parto. Então eu vou te passar os principais sinais pra te conseguir identificar cada fase da dilatação, do início, meio e do fim. No final do vídeo eu vou te passar uma dica pra te ajudar a agilizar o processo de dilatação pra ele ser mais rápido. A dilatação, ela é caracterizada pelo afinamento do colo uterino, né? Que o colo do nosso útero tá fechado, ele tem uma aparência ao toque como se fosse a ponta do nosso nariz. Uma cartilagem, uma coisa bem dura. E quando tá acontecendo o início desse processo de dilatação, o primeiro sinal é o afinamento do colo do útero, o apagamento do colo do útero. Então, dessa rigidez do nariz, ele vai ficar macio como a nossa boca. E aí vai ter o processo de dilatação pro bebê passar no canal de parto. Então, vamos lá. O primeiro sinal que tu tá dilatando, nada, tu tá super bem. No final da gestação a gente já tem umas contrações mais fortes, né? Mais seguidas já durante o dia, que às vezes a gente acha, opa, será que eu tô entrando em trabalho de parto? E quando tá iniciando a dilatação, essa contração, além dela ficar mais forte, ela vem acompanhada de cólica, tipo uma cólica menstrual. Só que não é uma cólicazinha que dá e passa. Essa cólica fica persistente. Tu começa a sentir essa cólica bem forte, bem incomodativa. E a contração, a barriga dura, vai e volta. Ela ainda não tem ritmo, que é o que caracteriza o trabalho de parto. Mas já quer dizer que o teu corpo tá trabalhando pra afinar o colo do teu útero. Pra empurrar esse bebê pra baixo. Então, no caso, se o bebê ainda não tá encaixado, ele já pode vir a encaixar durante esse processo. A primeira fase do início da dilatação, ela dura entre um centímetro até os quatro centímetros. E pro bebê nascer, tu tem que ter dilatado dez centímetros. Então, do um aos quatro, tu vai sentir essas contrações acompanhadas de cólica intensa. E essas cólicas, elas vêm pra trás. Elas parecem que caminham. O segundo sinal, na mulher já tá tendo uma dilatação, é a dificuldade pra caminhar. Então, acompanhada dessas contrações, dessas cólicas, né? Quando ela vai levantar pra caminhar, parece que de uma hora pra outra, ela tem que caminhar meio que com a perna aberta. Né? Ela tem dificuldade, ela tem que caminhar devagar. Parece que alguma coisa não tá encaixando ali no andar. E realmente, né? A tua bacia, o teu quadril, ele tá abrindo. Né? E o teu corpo tem essa dificuldade aí pra caminhar. É ruim. E aí, quando vem a contração, porque a barriga fica dura, né? E normaliza. Então, quando vem aquela contração mais intensa, né? Que tu sente aquela cólica, aquela pressão embaixo, tu tem que parar de caminhar. Simplesmente, tu não consegue andar enquanto tu tá sentindo a dor da contração acompanhada da cólica. O terceiro sinal da dilatação é uma pressão no ânus, né? Faz uma abertura, um abaulamento atrás, nas costas, a mulher ali. E aí, tu consegue sentir ali uma pressão que parece que vai sair alguma coisa ali. E, na verdade, essa pressão no ânus ali é porque o bebê provavelmente já encaixou, né? E agora, conforme vem as contrações, ele vai ser empurrado pra baixo pro canal do nascimento. Então, no momento que ele já encaixou, né? Tu já tá tendo essa dilatação. Que tu sinta essa pressão grande ali atrás, nas costas, próximo ao ânus. Agora, dos 4 centímetros de dilatação, passando por todo esse processo, tu já vai querer ir pra maternidade. Mas, caso tu não esteja com as tuas contrações ritmadas, né? Não caracteriza ainda um trabalho de parto. Só é caracterizado o trabalho de parto quando tu já tá com mais de 4 centímetros de dilatação e que tu já tá com as contrações ritmadas. Tipo, elas vêm de 10 em 10 minutos. Tu tem 6 contrações dentro de 1 hora. Isso já caracteriza um trabalho de parto e tu já pode procurar a maternidade. Agora, nessa fase dos 4 centímetros de dilatação até os 7, por aí, normalmente a mulher perde o tampão mucoso. Mas nem todas rompem a bolsa e perdem o tampão mucoso nesse momento. Algumas mulheres perdem o tampão mucoso alguns dias antes do trabalho de parto. Outras mulheres perdem numa fase mais adiante, lá pelos 7 centímetros de dilatação. Sobre o tampão mucoso eu vou deixar um outro vídeo linkadinho aqui pra te assistir depois, como que ele pode se apresentar, como reconhecer que tu perdeu o tampão mucoso. Mas isso vai acontecer nesse período de dilatação, provavelmente. E nessa fase também, a mulher já não consegue conversar durante o período que ela tá sentindo a contração, que ela tá sentindo a dor. Então, é normal que a mulher fique mais irritada. Esse é outro sinal. A irritação da mulher, ela não quer conversar nesse momento. Nessa hora, tu já vai se sentir mais cansada também. Então, é provável que quando tu não estiver tendo a contração, tu até dorme, por causa que o cansaço é muito intenso. Fora o desgaste emocional, que ela quer que chegue logo. Aquele momento ainda tem essa questão do cansaço físico. E pra te ajudar com essa dor da dilatação, a dor do trabalho de parto, eu também vou deixar um outro vídeo aqui pra ti, pra te assistir antes de chegar nessas fases, pra te não sentir tanta dor. Ele vai te ajudar a não sentir tanta dor durante o parto. E agora eu vou te passar a dica pra quando tu já estiver nessa fase, já estiver dilatando, pra ajudar a agilizar esse processo, eu vou te passar essa dica. E se tu tá gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, caso tu ainda não seja inscrita. E deixa aqui nos comentários quantas semanas que tu tá, que eu gosto de responder os comentários, e eu gosto de apresentar todas as gestantes nas minhas orações, pra desejar um bom parto pra ti. Então, vamos pra última dica. Tu já tá naquele período do final da gestação. Teu bebê já é a termo, né? Ele já tá próximo à data de nascimento. Tu pode aí ter relações com o teu parceiro. Porque quando a gente tem relação sexual, a gente libera ocitocina, que é o hormônio do amor, o hormônio do prazer, e o que a gente precisa no trabalho de parto. E o homem, no sêmen, libera a prostraglandina. A prostraglandina ajuda a afinar o colo do útero. Se tu já estiver em trabalho de parto, lá nos Estados Unidos, eles já utilizam técnicas, inclusive de carícias, masturbação, né? Que o companheiro pode ajudar a companheira nessa hora. É mais difícil porque a mulher tá com dor, a mulher já não quer que, né, faça nada. Mas é utilizada essas técnicas do marido e a mulher de ficarem sozinhos, né? E se estimular, e se trocar em carícias, pra liberar mais ocitocina e diminuir o tempo do trabalho de parto, agilizando esse processo da dilatação. Eu espero muito que tu tenha gostado dessas dicas, desse vídeo. Aproveita, faz um tour aqui no canal. Tem vídeos sobre recém-nascido, sobre pós-parto, sobre líquido amniótico, e com certeza vão te ajudar muito. Vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo. Tchau!